Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan Kinarap mais vídeo de Sanseya. Pessoal, pra mim aqui é ainda quinta-feira, dia 3 de agosto. Estamos aqui mais uma vez na conta do Clever pra mostrar pra vocês, fazer a cobertura aqui desses primeiros dias, desses inícios aqui de comemorações de aniversário do servidor chinês. Então a gente entrou aqui na conta recentemente pra correr atrás do Alune, do Aluneados Lost Canvas. A gente deixou pra vocês aí, aqui no YouTube, o nosso vídeo do All In. Então dá uma passadinha lá, deixa o like. Quase que deu ruim, mas no finalzinho ali deu tudo certo. A gente pegou o personagem, né? A gente vai testar bastante ele e trazer pra vocês bastante material sobre o personagem. Vamos aqui analisar o desempenho dele, como é que o pessoal aqui na China tá usando o personagem. Já pensando lá na frente, se o programa não certinho, com relação ao que a gente pode fazer aqui na nossa conta do Global, né? E quando eu vim aqui na China, fazer as invocações, não tava muito esperançoso ali com relação ao aniversário do jogo. Mas, pessoal, tá tendo tanto evento, mais tanto evento, que eu fiz questão aqui de estar registrando esse vídeo pra vocês pra mostrar os eventos dessa primeira semana de aniversário aqui do Servidor Chinês, tá? Pessoal, já peço pra vocês aí, deixa o like, se inscreve no canal, vamos lá, a gente tá bem próximo aí de bater a meta de 10 mil inscritos aqui no YouTube. Eu só tenho a agradecer o apoio e o carinho de todos vocês, tá? Aqui, pessoal, na tela inicial, já dá pra ver que eles estão distribuindo aqui, de forma gratuita, um volume do Aloneados Lost Canvas e também aqui um novo cenário, que é esse fundo de tela aqui inicial, tá? Esse evento começou dia 3 e vai até o dia 10 de agosto, né? Demais eventos aqui, esse aqui é bem conhecido, né? Por todos nós. Esse aqui é aquele evento de você fazer 10 invocações gratuitas, né? Do Zodíaco. Infelizmente, não podem ser utilizadas dentro do banner, mas são 10 invocações ali, são 10 gemas avançadas por dia. Esse evento aqui também começou dia 3 de agosto e vai até o dia 6, certo? Temos aqui um evento de Guerra do Destino, então aqui o pessoal tem que escolher, o jogador tem que escolher a sua facção, ou o pessoal vai pelo time do Aloneados Lost Canvas, ou o pessoal vai pelo time da Sasha, tá? Aqui você escolhe um dos dois lados, e aí a facção vencedora aqui desse evento, lá no final, lá no dia 11 de agosto, vai receber ali a bagatela de 30 fragmentos de livro, ou seja, um livro azul completo e 2 mil caixas de flores avançadas, que é bastante coisa, né? Tem mais algumas recompensas ali ao longo do evento, eu mostro pra vocês aqui nas próximas etapas, tá? Temos aqui também uma skin nova pra Marim, essa Marim com a temática colegial, essa skin também está sendo distribuída de forma gratuita aqui no servidor chinês, né? Esse evento começou hoje dia 3 de agosto e vai até o dia 5 de novembro, um evento aqui bem longo de calendário, passando aí de 30 dias, tá? Temos aqui uma nova skin pro Aloneados Lost Canvas, essa temática dele aqui meio galante, meio misteriosa aqui com essa roupa dark, né? Ali as skills dele, as habilidades, e a questão do plano dele fica com a cor azul, não com a cor vermelha, né? Essa skin veio aqui na China no evento das cartinhas, no skin flip, tá? E temos aqui o banner dele, né? A gente já pegou o personagem, o banner dele vai durar aqui do dia 3 até o dia 13 de agosto, vai durar 10 dias, aqui é um pouco diferente da nossa sistemática lá do servidor global, tá? Pessoal, temos aqui também uma outra propaganda, né? Valores acrescentam benefícios, então aqui mais uma mensagem legal de aniversário pra eles aqui na China, né? Vamos lá, acabaram aqui as propagandas, falar sobre os eventos, espero que eu não esqueça de nenhuma coisa, né? Aqui, pessoal, tem esse evento aqui com esses cartões, com esses envelopes, né? Hoje, a gente já acabou resgatando aqui todos eles, mas é um evento que ele tá resetando, e aqui você pega 5 ou 6 envelopes por dia, basta você deixar o jogo aqui aberto, né? E aí cada envelope tem o seu tempo de espera, então o primeiro é só 5 minutos, o segundo demora 10 minutos, o terceiro 15 minutos, aí vai ter ali os dois últimos, que são os dois melhores, tem que deixar o jogo aberto aqui, 30 minutos e 60 minutos, né? Eu sei que no total são 6 bilhetes, 5 bilhetes por dia, dá bastante caixa de flor, refino, tranca, fragmento de livro, pedrinha da vontade estelar, gema temporária, né? E aqui é de graça, só pelo fato do jogo ficar aberto aqui, então você vai jogando no seu dia a dia ali e vai resgatando os envelopes diariamente aqui, eu acho que vai durar de 5 a 7 dias, só esse evento aqui é desses envelopes, tá? Aqui, pessoal, na parte do presente, né? Vamos lá mostrar pra vocês o que tem de bom aqui. Primeiro evento, aqui o evento das cartinhas, é exatamente igual no servidor global, né? Então a gente tem aqui uma chance gratuita, as demais chances aqui tem que comprar essas pedrinhas, então aqui também é um evento Paytwin aqui na China, tá? Tem volume do alone, tem aqui quase mil diamantes, 8 gemas avançadas e diversos buquês aqui, além de Oricálculo Divino e também aqui pedrinhas do pavilhão de skin, tá? Essa skin é uma skin de base 15, eu já mostro pra vocês ali na parte do pavilhão, tá? Segundo evento aqui, vamos lá. Aqui, pessoal, é o evento de calendário da Marim, tá? Então começa dia 3, vai até o dia 8, são 5 dias de evento, então aqui a gente tem que fazer algumas atividades diárias, né? Então fazer pontos de atividade, invocar gemas comuns, aqui compartilhar o jogo, então são eventos, são missões bem bobinhas, atreladas às nossas atividades, né? Aí você cumpre aqui, resgata essas 3 missõezinhas por dia, essa barra de progressão aqui ela vai avançando e lá no final, antes do dia 8, né? Com certeza, o pessoal vai pegar aqui gema temporária, fragmento de livro, aqui uma pedrinha da vontade estelar e a skin da Marim, essa skin, na temática dela colegial, é uma skin de base 10, tá? Totalmente gratuita, pra qualquer jogador, fácil entrar no jogo aqui todo dia e fazer as atividades, certo? Terceiro evento, vamos lá, tem tanto evento que o Kiki aqui fica sobrecarregado, né? Aqui é aquela propaganda das 10 invocações do Zodíaco, né? Vai do dia 3 até o dia 6, então são 3 ou 4 dias aqui, dando 10 invocações por dia, sem gastar nada, né? Totalmente gratuitas, certo? Temos aqui, esse quarto evento, nessa quarta aba, aqui pessoal, é o recado, é a informação com relação ao reset dos cupons, então eles têm essa sistemática de vender diamante, o diamante convencional mesmo ali, e aqui na mensagem abaixo, é a informação do reset desses diamantes dourados, né? Que na China seria o equivalente aos nossos cupons, tá? Então na parte da loja aqui deles e na parte do mercado, dá pra ver que eles resetaram as duas lojas, a loja de diamante e também aqui a loja de diamante dourado, né? Então o pessoal que ganha esse jogo aqui na China vai ter esse reset aqui dessas duas recompensas, tá? Vamos ver o que mais tem aqui, cara, tem muita coisa, tem muita coisa rolando, fazia tempo que eu não via tanto evento, tá? Aqui é a roda da fortuna, não faz parte do aniversário, né? Aqui é por causa do banner do Aloniades Lost Campus, né? Então aqui é um evento normal, aqui, esse evento ele é bem polêmico, né? Ele sempre acontece no mês do aniversário, esse aqui é um evento pessoal de total de gasto na sua conta, então vai pegar ali a quantidade de cupons, a quantidade de dólares que você gastou, tá? E aqui é o que você gastou no jogo desde a criação da sua conta, do primeiro dia que você joga até o dia de hoje, tá? Só que aqui, galera, a questão das recompensas é muito, mas é muito superior com esse evento que a gente tem aqui no global, né? Então pode ver que eles estão dando bastante caixa de flor no começo, já começa a dar aqui algumas quantidades legais de fragmentos de livro, já começa a dar uma quantidade legal também aqui de gema avançada e não é gema temporária, pode usar quando você quiser, né? Aqui, a pessoa que gastou aqui mil cupons, né? Alguma coisa assim na China já recebe uma skin da Pandora, né? Não é uma skin nova, é uma skin antiga, mas recebe aqui uma skin totalmente de graça, né? E aí lá pra cima, nos retroativos mais agressivos, né? Pessoal quer mais mais pay to win no jogo, aqui, pessoal, começa a dar pedrinha da vontade estelar, né? Aqui começa a fazer também a recompensa de caixas de cosmos, esses cosmos tem dois atributos iguais, né? Pode vir com velocidade, pode vir com roubo de vida, pode vir com dano cósmico, né? E aqui, eles colocaram pra gente nesse evento de retroativo essa skin nova do faraó, de esfinge, né? Então uma skin de base 15 sendo distribuída aqui de graça, entre aspas, né? Só como presente aqui, como premiação pro pessoal que gastou no jogo desde o começo dele, tá? Então aqui uma skin de base 15 sendo distribuída aqui nesse retroativo de gastos, tá? E aqui pra baixo, pessoal, dá até raiva de olhar, né? Eu fiz aqui a matemática da Bahia, né? Antes de começar o vídeo. Pessoal, no total, eles estão dando aqui mais de 100 gemas avançadas, tá? E estão dando aqui um total de quase 10 livros azuis, tá? Se juntar os fragmentos e juntar aqui os livros inteiros, tá dando quase ali 10 livros azuis só de retroativo de gastos da sua conta, né? Fora dois cosmos com double speed, né? Aqui os cosmos que tem dois atributos são mais de 100, né? Então bastante aqui caixa de cosmos, diversas pedrinhas da vontade estelar, as normais, as pedrinhas avançadas, né? E aqui bastante também caixa de flor. Então esse evento aqui de retroativo de gastos, se comparar o da China com o do global do ano passado que a gente viu ali, vocês vão ver que dá muita diferença, né? Então aqui na China, de fato, esse evento é muito valioso, né? Se no global viesse 30% disso aqui, com certeza ia estar bem legal, tá? Mais pra baixo, senhores, aqui nós tivemos um evento parecido com esse, algumas semanas atrás, é aquele evento do PVE, a gente teve com a temática da partita de coruja, que era o boss ali desse evento, tá? Fizeram o mesmo evento, né? É a mesma sistemática, são as mesmas recompensas, inclusive aqui no final, você paga ali 600 cupons, aí você vai ganhar o segundo velo de ouro, né? Então esse item aqui, a gente descobriu que tem que juntar três iguais desse aqui, pra pegar essa skin da Persephone, que finalmente aqui aparece pra gente, né? Então essa skin, a gente não sabe ainda quanto vai ser, né? A sua base ali de XP, se vai ser uma skin base 15, talvez uma skin até especial, base 20, base 30, não sabemos ainda, né? Mas aqui, já divulgaram pra gente qual que é a skin, né? Mas tá faltando um terceiro evento, então a gente teve o evento da partita, acho que foi mês passado, ou no começo de julho, né? Agora vai ter esse aqui, uma temática do Aloneados Lost Canvas, e aí mais pra frente, talvez no mês que vem, vai chegar pra gente aqui um terceiro e último evento, né? Então também chegou pra gente aqui, esse evento do Boss com a temática de PVE, tá? Aqui é a restituição da medalha, né? Medalha na China também veio dobrada, aqui na China a sistemática é outra, né? Não é igual a nossa medalha, mas aqui todas as recompensas da parte de cima, da parte de baixo, estão com as quantidades dobradas, tá? Então o pessoal que investe aqui na medalha na China tá conseguindo pegar aqui o dobro de recompensas, tá? Vamos lá. Continuando aqui, tem bastante coisa. aqui é a explicação do evento dos envelopes lá da tela inicial, né? Então você espera aqui, ó, cinco minutos, já pega um bilhete, quinze minutos, pega um segundo bilhete, trinta minutos, um terceiro bilhete, e tá aqui as recompensas, né? Mas é tranca, refino, gema temporária, é pedrinha da vontade estelar, é caixa de flor, então aqui algumas recompensas bobinhas, né? Porém, é um evento que vai durar aqui, ó, três ou quatro dias, aí você pode pegar isso aqui de graça, só pelo fato de deixar o seu jogo aberto ali por pelo menos duas horas ao longo do dia, tá? Mais pra baixo, aqui é o retroativo do banner, né? Não tem nada a ver com o aniversário, a gente sangrou bastante, né? Gastou no total ali quinhentas e cinco invocações, né? Tá no vídeo que a gente soltou pra vocês na quinta-feira, e aqui é o vídeo ali da guerra do destino, então você tem que escolher aqui uma das duas facções, né? Quando a gente entra aqui na missão, parece a sistemática dos doze tempos do Hades, então pra cada dia aqui vai ter um boss diferente, né? Você bate ali, causa bastante dano, e aqui também tá envolvido com as missões diárias, né? Então aqui é compartilhe o jogo, faça a dimensão cinco vezes, titã cinco vezes, então é bem tranquilo de fazer isso aqui, você pode coletar esses cinco itens aqui por dia, né? E aqui embaixo vai ter alguns troféus, né? Aqui era de dez participações, aí vinte e cinco, quarenta e cinco e sessenta e cinco, e aqui a gente pega alguns baús, né? Aquele baú ali meio, meia bomba é do PVP Melee, né? Bastante caixa de flor, né? Alguns oricalcos aqui, e aqui nesse último troféu, né? O mais valioso é quinhentas caixas de flor e dez fragmentos de livro, né? E aí fora isso, a legião aqui, né? O time que vencer essa batalha vai ganhar um livro azul completo, né? Além de ganhar ali mais duas mil caixas extras, caixas avançadas de flor, tá? Mais pra baixo, vamos lá. O que temos aqui? Aqui é o evento das masmorras, do Aloniados Lost Cambas, né? Não faz parte do aniversário, isso aqui é um evento normal, né? Aqui você troca os itens, né? Pega aqui freg de livro, Pedrinha da Vontade Estelar, Gema Avançada, né? Mais pra baixo aqui, vamos lá. Aqui é um evento de login, então basta você acessar o jogo do dia três até o dia dez, aí tem aqui a recompensa de um, três, cinco e sete dias. Então, bastante caixa de flor, Pedrinhas da Vontade Estelar, tranca, poeira, né? E aqui acho que as principais duas recompensas, um volume completo do Aloniados Lost Cambas e aqui no final uma nova tela de início ali, um novo fundo de tela bem bonito com a temática do Aloniados do Lost Cambas, né? Mais pra baixo, esse aqui não tem nada a ver com aniversário, é um evento comum, né? A gente pega aqui algumas geminhas avançadas, como se fosse uma roleta, tá? É bem tranquilo. Aqui, é mais pra quem gasta no jogo aqui na China, então aqui é uma sistemática de, caso você for recarregar cupom, né? É por aqui, você consegue escolher um desses quatro personagens pra quem não tem, então você pode escolher um Aloni, um Hades, uma Sasha ou uma Atena, né? E aí, é automaticamente que você ganha esse retroativo que é como se fosse os cupons deles lá na China, né? Então, ao invés de você comprar seis mil cupons lá na loja, no mercado, você compra aqui esse pacote, né? Pelo mesmo preço, vai pegar ali seis mil cupons, só que ganha de graça aqui, né? De presente, um Cavaleiro Rank S, SSX, é totalmente de graça, né? Então fica disponível aqui esse pacote, né? Não é tão interessante, o pessoal já vai ter esses personagens, mas estão dando aqui, vinculado com as vendas do jogo, é um Cavaleiro de Livros Verdes, tá? Mais pra baixo aqui é o resgate do Vigor, e aqui é a Fundação Grat, né? Fora isso, pessoal, que eu já mostrei aqui no vídeo, tá tendo aquele evento de cair os baús na Cidadela, né? Então aqui em alguns horários específicos, a gente vai lá na Cidadela e pega os baús no chão, né? E aqui tem mais coisa ainda, vamos dar uma olhada. Aqui não dá pra gente saber muita coisa ainda, porque é a tela do aniversário, tá? Então aqui é essa primeira semana, aqui vai ter os eventos da segunda semana e aqui os eventos da terceira semana, né? Então aqui é como se fosse, é pra você ter um controle, né? Quando tem algum evento faltando pra fazer alguma coisa, fica aqui acesa aquela bolinha vermelha, né? Fala, olha, tem que fazer aqui tal missão. Então aqui são os eventos dessa semana, né? Nessas traduções aqui, e aí na semana que vem vai mudar completamente aqui essa tela, e na última semana vai ter mais uma sequência, mais uma leva de mais eventos ainda aqui de aniversário, né? E talvez aqui no meio, acho que na parte final, mais no final do mês, aí deve acender aqui, aí deve ter alguma recompensa especial ou algo do tipo, tá? Tem mais coisa? Tem, pessoal, vamos lá. Aqui, pessoal, esse aqui é muito legal, é a fonte dos desejos, né? Então aqui todos os dias, começou no dia 1º de agosto, vai até o dia 10, então são 10 dias aqui corridos, né? Então todo dia você entra no jogo aqui, pode mandar aqui algumas mensagens, né? Você tem o direito aqui de jogar a moedinha na fonte dos desejos 3 vezes, né? Ganha ali algumas recompensas aleatórias, né? Mas ontem mesmo, a gente fez ali até em live, e eu acabei pegando aqui um yoga de armadura divina, então ele tava aqui, ó, nessa lista de recompensas principais, né? Pessoal que dá mais sorte, então eu consegui pegar até um cavaleiro de rank S, né? De graça, e vocês podem ver que aqui na China, pelo menos, tem o Kaiser, que acabou de ser o banner, né? De tempos atrás, tem o Afro de armadura divina, tem Kardia, Defteros, Shura divina, Pandora Marechal, então tem diversos bonecos aqui diferentes pra galera pegar, Ganon de Gêmeos, Shunwad, Zaraia Shiki, então aqui uma fonte do desejo, são 3 desejos por dia, por 10 dias ali, seguidos, então vai ter 30 chances de pegar alguma coisa legal aqui nessa fonte dos desejos, tá? Pessoal, eu acho que é isso, né? Que tá tendo aqui na China, eu acho que eu não esqueci de nada, então nessa primeira semana, simplesmente os caras começaram com tudo, né? Essa marca de 5 anos na China é uma marca de muita expressão, então isso é muito legal, né? O jogo ter chegado até aqui, entre trancos e barrancos, aqui a skin do Afrodite que é a skin da medalha, né? É uma skin de base 10, aí lá pra baixo tem as 3 skins que estão sendo vendidas, né? Ou dadas de graça aí nessa semana, então aqui a skin do Aloniades, né? A skin ali com a temática dele mais azulada, é uma skin de base 15, aqui a skin do faraó que é no evento de retroativo de gastos, essa skin também é uma skin de base 15, e aqui a skin da Marim com a temática de colegial, essa aqui tá sendo distribuída de graça pra galera, e é uma skin de base 10. Aqui a nossa skin da medalha, né? Lá do global, dessa próxima quarta-feira, dia 9, a skin do Money Gold, e aqui a skin do Cagarrum, que a gente deve ter também ali, é claro, no Caça ao Tesouro, né? No global, evento mais caro que a gente tem, no dia 16, quando chegar o banner do Cagarrum, lá no servidor global, e essa skin é uma skin de base 15, tá? Então, pessoal, é mais ou menos isso, né? Via de regra, os aniversários na China são muito mais interessantes do que os nossos do global, né? Infelizmente, não dá pra criar muita expectativa, mas eu achei muito curioso aqui a quantidade de eventos que tá tendo, a quantidade de coisa, então, de fato, aqui, pelo menos na China, o pessoal entrou aqui no clima, né? Tomara que, nas próximas semanas, esse nível aqui de recompensa se mantenha, e se tiver mais alguma coisa interessante, eu trago pra vocês nos próximos vídeos, né? Na quarta-feira que vem, dia 10, chega aqui na China o reparo da Artemis, tá? Mas, pro final do mês, tá previsto aqui a chegada das peças do Thanatos na poeira divina, então, tem bastante coisa pra vir ainda aqui, esse aqui, são só os primeiros dias de aniversário, e por enquanto, tá muito, mas tá muito legal, né? Pessoal, é mais ou menos isso, né? Mas, pra gente ficar aqui na vontade, no global, com certeza, e infelizmente, vai ser um pouquinho diferente, mas não custa sonhar, não custa torcer, né? Quem puder, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, aquele abraço, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho